Eu não volto mais Eu vou largar Eu não volto mais Eu não quero mais Vou fazer assim Tá na cara eu não sou o eterno É isso mesmo eu mando pro inferno Deixo tudo é nada o que eu tenho Pode levar Chega pra que viver Pra onde eu vou não tem saído E a bomba E a bomba Eu não volto mais Eu não quero mais Vou fazer assim Eu prefiro a morte sorrindo Do que ter a vida chorando Esta cruz que vou carregando Eu vou largar Eu não volto mais Eu não quero mais Vou fazer assim Tá na cara eu não sou o eterno É isso mesmo eu mando pro inferno Deixo tudo é nada o que eu tenho Pode levar De 1914 a 1918 Agosto De 1939 a 1945 Choro E hoje Continua o sofrimento E eu Parado Não Volto pro eterno Tchau 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 Tchau